Olá, hoje eu vou estar mostrando mais um pé de mamão carregadíssimo, com bastante mamão lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos olha como ele foi carregado, eu vou estar passando uma dica como você plantar um pé de mamão, para ele estar produzindo bastante mamão o que foi usado aqui no pé dele primeiro inscreva-se no canal, para você não estar perdendo nenhum vídeo e ativando o sininho, clique no botão do sininho aí quando eu postar o vídeo, o sininho vai estar tocando para você o que foi usado aqui no pé dele, foi somente esterco de gado esterco de gado bem curtido bem curtido, fez a cova, colocou bastante esterco aí olha aqui, só esterco de gado olha, que foi usado aqui olha cá aí se você gostou, deixa o gostei ativa o sininho, faz uma cova boa taca esterco de gado lá planta sua mudinha aí, você vai ver produzir aí depois você pode deixar no comentário aí ah Moisés, valeu sua dica gostei o meu está produzindo aí